Nós temos aqui um conjunto aqui de Melocactus baiense, é a nossa coroa de frade ou cabeça de frade, depende da região. Essas plantas ficam adultas a partir que eles emitem essa parte aqui chamada de encéfalo. Leva em torno de 10 a 12 anos para essa estrutura começar a aparecer. Por isso, não permitam que retirem essas plantas da Caatinga, porque é um prejuízo grande para o meio ambiente. Uma planta dessa aqui, por exemplo, essa daqui já deve ter uns 14 anos, né? E que elas têm outra importância além de estar aqui na Caatinga, né? Esses frutos alimenta pássaros e outros seres vivos da Caatinga, também servem de alimento para a gente. É muito gostoso, né? Esse frutinho aqui, dessa estrutura. Fica a dica, não permita que retirem a coroa de frade da Caatinga. Nos siga aqui Tião Sertão e no YouTube Minuto da Caatinga.